Hoje eu vou falar sobre viagem de bis Um dos lados ruins de viajar de bis Pra quem está pensando em viajar com esse tipo de moto aqui Ela tem, a bis, ela tem determinadas limitações que pode ser incômodo pra viagem A primeira delas é a questão de ser moto de baixa cilindrada Essa aí é o que todo mundo já sabe A moto de baixa cilindrada não é pra estar aqui em rodovia A proposta dessas motos aqui é para rodar dentro das cidades Mas mesmo assim, sempre tem gente que quer viajar, quer ver como é que é Então, como eu sempre estou viajando de bis aqui, eu passo dicas Se você for fazer uma viagem grande, longa, quer dizer Uma viagem muito longa O tanque, ele é muito pequeno Ele só tem mais ou menos aí 5 litros, 5,5, se eu não me engano Isso acaba trazendo grande limitação Pra você que vai fazer uma viagem muito longa Vai ter que ficar parando em posto E dependendo da rodovia que você tiver Tem lugar que não tem nem posto Então isso é um ponto negativo pra você que vai fazer uma viagem longa Agora trajetos mais curtos Isso aí você leva de boa Essa moto aqui, ela faz mais ou menos aí uns 40, 50 quilômetros Depende do uso De como vai o seu punho, né Como você usa o acelerador Se você usar punho no canto, ela vai consumir mais, né Então Você tem que ficar parando pra abastecer Complicado Agora sim, né Vai viajar O que vai influenciar nas suas paradas é a questão da aceleração, né Se você souber dosar bem o acelerador Mantém uma velocidade mais baixa Ela vai fazer um consumo maior Mesmo assim o tanque é muito limitado Você faz uma viagem de mais de 300 quilômetros aí Dependendo do consumo da moto Vai ficar parando, né Pra abastecer Isso atrasa a viagem, né E como eu disse Com um trecho que é um posto Não sei quantos quilômetros Pra você achar um posto complicado, né Mas sabendo utilizar Aí você vai ter muita economia E o outro lado, como eu falei, é a questão da velocidade Principalmente se você tiver B100 Como eu tenho essa daqui É muito limitada Tô colado nos 100 aqui, ó Tô com o garupa aqui colado nos 100 Caiu um pouquinho, ó A moto pra passar disso Custa muito, viu O vento tá prendendo a moto Cada... O vento fica empurrando a moto Uma hora empurra pro lado Uma hora empurra pro outro E a B125 Ela é bem melhor Muito melhor A 110 também Aí isso Todas as viças que você pegar Aí o tanque vai ser pequeno, né Pra quem não tem noção nenhuma de moto Não comprou uma BIS ainda Mas fora isso, mano Dá pra viajar com uma moto dessa Você consegue fazer uma viagem aí de boa Sabendo das limitações, né Você tá com uma moto 125 cilindrada Você tem que ter em mente Que a moto não vai entregar A potência de uma moto de 300 a 600 cilindrada, né Tem que ter em mente isso Saber que você tá com uma moto de 125 cilindrada Como por exemplo, uma B125 Saber que ela só vai entregar Só aquela potência Exigir mais que a moto vai dar 160 Na BR140 Então... Um videozinho rapidinho pra falar sobre isso Sobre alguns pontos A ser analisado pra quem vai viajar com BIS Então esse video encerra aqui, beleza? Se gostou do video, deixa o joinha E... Se inscreva no canal Pra ficar por dentro aí de novas... Novos videos, né Ative as notificações E até o próximo E aí E aí Obrigado.